Eu sabia, mas eu sabia, gente, mas eu tinha certeza. Eu sabia, eu sabia, mãe, que você tinha feito de tudo pra destruir o namoro da Brite Covilso. Oi? Uhum. Oi, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Eu não sabia. Ô, Maico, como é que tu sabe que foi a mãe? Intuição, Brite. Coisa de mulher, sexto sentido. Eu sabia, desconfiada do jeito que sou. Pé ante pé, fui até a impressora. Chegando lá, encontrei uma cópia da foto que mamãe fez sequer toda aqui. Traíra, né? O quê? Traíra. Traíra, querida? Que será que eu puxei, hein? Filho de peixe, sereia sou. Não, piranha é isso. Ah, por favor, mãe. Por favor, você digo eu. Sacanagem com a menina? Ah, sacanagem. Eu quero proteger essa garota. Proteger do quê, mãe? Nossa, você é casa com o verso. Imagina o filho de vocês. Pelo amor de Deus, vai ter que ter incubadora fumeia. Um porto de sanidade e lucidez. Meu Deus. Vamos fazer a prova. Não. Por quê? Não vou fazer a prova. Mãe, você vai pegar o teu telefoninho agora, tu vai ligar por visto e vai desfazer essa cagada que tu fez. Vai. Eu não vou. Vai. Eu não vou fazer a prova. Isso. Me empreste o seu telefone que eu tô sem crédito. Eu tô com créditos ilimitados na nova companhia. Tem que fazer a portabilidade. Ligar para viu-se. Tem ele salvo. E por você eu faço tudo, tudo, menos te esquecer. Você acha que ele vem? É possível. Mãe, tu acha que eu tô bonita? Impossível. Que caralho. Vitor. Ô, meu amor. Ai, que bom que tu veio. Olha aqui, dona Brite. Eu só vim pro cara que minha ex-sogra pediu pra eu vir, viu? Que nela, pelo menos, eu ainda confio, né, dona Graça? Tá vendo? Tá vendo só o que a senhora fez? Agora me diz o que eu faço pra ele voltar pra mim. Você quer calmar? Eu vou resolver. E, Vierce. Quer alguma coisa? Quero. Eu quero enfiar essa mão no meio de sua cara. Ô, Fraule. Vamos conversar aqui agora, velho. De homem pra homem. Vamos botar as cartas na mesa aqui, ó. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vocês quem, irmão? Vai fazer de besta agora? Ai, não quero confusão, pelo amor. É um refrigerante, uma água tônica sem gás? Tá. Vierce, volta lá. Fala com a Brite. Ela não tem nada com o Flávio. Não tem. Jamais, sogrinha. Ninguém vai me fazer pensar o contrário. Eu não quero voltar pra Brite. Se eu te falar que o Flávio é gay. É que é? O Flávio é gay. O Flávio é bicha? É. Meu Jesus sacramental. Por isso, então, que ele fica me olhando, meio assim, sabe? Anuviado. Meio assim, desejando meu corpo. Eita, Flávio! Tem alguma coisa aqui? Tem um quibe aí. Tá quentinho. Sai fora, não quero quibe, não. Assim, ó. Sem preconceito, viu, Flávio? Mas você só traz uma água pra mim e sem o canudo. Olha aqui, ó. Ele teve problema com a família. A família não aceita. A família é conservadora, caretíssima. Falei, cara, não. Enfrenta isso. Seja você. Não, não, não. É, não. Vamos lá dentro da Brite. Eu não vou voltar com o Brite. Cara, de que eu não posso voltar com ela. Entendeu? Que eu tô cansado das mulheres pisarem em cima da minha cara. Aí pisaram, mas foi de salto, né? Que tá todo destruído, né? Pois é. Aí, ó. É, frágil de gelso. Um homem desse chega assim do nada, gente, você sente até um repique na coluna. Ó, eu tô aí nessa, viu? Tá. É, vamos lá dentro. Vamos lá dentro, que eu vou ter essa colher. A resta é a gente aí, eu vi. Tá. Dona Graça, tá maluca? Mas essa colher não é fit, não. É, não interessa, tá? Porque ele tem que chupar essa colher antes da Brite fazer a prova. Mas que prova? Que prova? Não interessa. Me dá essa colher. Tá bom. Um pouquinho. Não interessa. Obrigada.